O rei Charles III da Inglaterra, que está em tratamento contra um câncer, destacou nesta quinta-feira, em uma mensagem de Páscoa, o compromisso que assumiu em sua coroação em maio de 2023 de seguir o exemplo de Cristo de servir e não ser servido. A mensagem, transmitida durante uma missa na Catedral de Worcester, no oeste da Inglaterra, foi gravada, uma vez que o rei não pôde comparecer pessoalmente devido ao tratamento ao qual vem sendo submetido desde fevereiro, embora sua esposa, a rainha Camilla, estivesse presente em seu lugar. Este foi o primeiro discurso público do rei desde que, na sexta-feira passada, a sua nora Kate Middleton, a princesa de Gales, anunciou através de uma mensagem de vídeo que também tinha sido diagnosticada com câncer. Na missa conhecida como Royal Mountie, e que é uma tradição anual, o monarca fica encarregado de distribuir as doações a diversas pessoas. Mas nesta ocasião, o gesto ficou a cargo da rainha Camilla. As 75 mulheres e 75 homens escolhidos para esta cerimônia, que têm se destacado pelos serviços prestados à comunidade, receberam moedas especialmente cunhadas em porta-moedas vermelhos e brancos.